E aí meu povão! Chegou a época da vacina, agora hoje eu vou vacinar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O gacinho para cair na agulha agora Vacinação Nesse cavalão aqui, vamos levar essa vaca bem aqui, que essa aqui é boa. Vai, vai! Vai, vai! Vaca! Vai pra lá rapaz! Vai pra lá! Vai pra lá rapaz! Uh! Rapaz lá, moça! Está extraindo aqui, rapaz! Ah! Vou botar a minha bichinha para correr! Rapaz lá, rapaz! Oxa! Botou na piseira ali! Chega, dá uma... Pegar aí, tu ainda fala assim, rapaz! Esse cavalinho aí, tu sabe que ele é bom! Hahaha! Ele vai dizer assim, rapaz! O treino está errado mesmo! Rapaz, eu botei o cavalinho ali na bezerra! O cavalinho deu na bezerra ligeira! Vai! Ui! Ah! Uh! 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 Vai para lá, treino! Não morreu aí, rapaz! Hahaha! Ui! Uh! 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 Olha aí, tem lá como um fiado! Sérgio, né? Mas, rapaz! Olha aí! O bichão está de pelo limpo, dona! Apreitando aqui! Ah, rapaz! Aí estou rasgando a leiteira! Matei um brinco nela agora! Rapaz, o bezerro está quase bom, dona Mar! Rapaz, esse bezerro, dona Mar! Ele estava para não caminhar! Vamos nós! Vamos botar! A bezerra! A bezerra logo! Lá que está ela! Qual é ela aí? Uma de chifrudinha, parecida com essa! Que ela aqui! Ela vai rodar de longe! É! Aham, vai! Uh! 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 Ander, hopefully! É! Uh! Vai! É! I foth na rua! No estou agora aqui! Amé, um! Всем fof! family! Um! Sof! Parola aí! am ee! vem, 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 ua, 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 ua. É, é que tá boa. Tá no jeito ela aí? Tá. A viseira? Só no gosto tá no jeito. Olha aí. Olha aí. Aô bicho. Pode ficar rápido. Aqui faz bem feito. Tá ferrada, bem ferradinha. Olha aqui a bichona aqui. Dom Mar, tu faz a vacina e deixa o vermicro que eu faço. Então sim. Que aí eu vou selecionar uns aí. Você já treinou com essa vacina aí hoje? Sim. Vou botar nessa raca rabinha. Ah, essa daí não. Não posso aplicar não. Essa aí que tu trouxe? Eu trouxe. Olha o ninho aqui dentro da marca. É, deixa. Essa bicha é bruta, hein? Outra furada. Não colocada, mas elas ficam muito separadas, sabe? Aí são... Só firme, bem feio. É menos da metade que tem que colocar. Essa amarelinha pode deixar. Essa aí são as bichas. Vai tá ferido, não? Quisando nesse boi aqui encarrado? Ô bicha. Rapaz. Rapaz, a bicha é bruta. É, o gadão já foi vacinado, as noviadinha. É, o gadão já foi vacinado, as noviadinha. É, o gadão já foi vacinado, as noviadinha. É, já tá aqui no sítio. É. 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 Agora vamos beber água. Uh. E agora tá tudo... Tranquilo. Feito o remédio. Aí, como ele estava precisando de uma água. O viadinha bebendo. Não estão aqui, meu povão. Então, é isso aí, meu povão. Então, é isso aí, meu povão. Esse foi o vídeo de hoje. Espero você ter gostado. Se gostou, deixa o seu like aí, positivo. É... É mostrando aqui a lida. Como foi a lida de hoje. E é isso aí, meu povão. Meu, muito obrigado por você ter assistido o vídeo. É... Vocês sabem aí que em seis meses a gente tem de vacinar o gado. Então... Eu fui um dos primeiros aqui a vacinar o gado. Porque... Já... Já libera mais. Porque tem todo esse mês de maio. Então, hoje tá o comecinho de maio. Então, tem todo o mês de maio aí pra tá vacinando. Mas eu já vacinei logo. Anoviadinha aqui. Graças a Deus, tá tudo bem. É... E tá tudo tranquilo. Tudo sob controle. Tá no sítio de novo. Então, valeu, meu povão. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.